Tchau, Lopnara, no D, encontro, é nóis! E agora a gente vai falar da luta entre ela, Amanda Mandinha Ribas versus quem? Kathleen Schuchagan! Sim, esse é o meu comentário que começa agora! Bom, vamos começar a falar da Amanda Ribas, nossa brasileira. Uma lutadora completa. Eu acho, sinceramente, a Mandinha Ribas uma lutadora completa. Ela tem tudo. Ela tem a luta de chão, faixa preta de jiu-jitsu. Ela aplica maravilhosamente bem o judô no MMA pra derrubar. Tem algumas quedas dela, assim, lindíssimas. Ela tem uma trocação muito bem afiada, muito. Qual é o problema da nossa Mandinha? É um pouco da empolgação. Ela deixa, porque eu já vi algumas entrevistas dela e é muito engraçado esse contraste, né? Ela é toda menininha, tal, 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 na hora de dar entrevistas. Pô, eu sou muito focada. Quando entra no oquitógano... Fechado! A Mandinha vira um bicho, vira um monstro! Assim, no bom sentido, ela é muito empolgada. Ela sente a luta. Isso é muito bom. Porém, isso acabou prejudicando ela na luta contra a Marina Rodrigues. Que ela fez um primeiro round excelente, inclusive na trocação. E aí, como é MMA, ela tem um QI de luta. E ela é muito bem treinada pela sua equipe, pelo seu pai, pela American Top Team. Ela jogou tudo ali, fez um misto mesmo. MMA, né? Trocou com a Marina de igual pra igual. Até levou vantagem, na minha opinião. Derrubou e fez o... Assim, dominou completamente a Marina Rodrigues no primeiro round. Só que no segundo, ela não precisava ter se exposto daquele jeito e ido pra cima. Tudo bem, tinha a estratégia, era correta mesmo, de encurtar a distância e tal. Pra que a Marina não jogasse... Não conseguisse implantar o jogo dela em pé, né? Sufocando e, na primeira oportunidade, derrubar a Marina. Porém, ela acabou se empolgando demais, sentindo muita luta, né? E foi pra cima ali, acabou tomando um cruzado da Marina. Que foi o início do fim, né? Porque o Herb Dinho ficou ali. Eu acabo, não acabo, acabo, não acabo. E aí foi de novo, só que ela já tava grogue. E a Marina só concluiu e terminou o serviço. Ou seja, a Amanda Ribas, uma lutadora completa, muito rápida. Fechadinha. Com uma trocação afiada. Como eu já disse, que coloca o judô... Adaptou o judô muito bem pro MMA. E com um jiu-jitsu do primeiro escalão, assim. E essa é a Amanda Ribas, que vai pegar a Katelyn Shukengen. Que é uma lutadora sincera e honestamente. Eu acho que era uma lutadora mediana. Ela consegue utilizar muito bem a sua envergadura. Por isso que ela acaba ganhando algumas lutas. Ela vem de duas vitórias consecutivas. Ganhou da Viviane Araújo. Que não é a passista, não, da Salgueiro. Não é essa não, viu? É a Viviane Araújo. Lutadora de MMA. E vem de vitória também da nossa Jennifer Maia. Duas brasileiras agora vai cruzar o caminho da Amanda Ribas. Que, na minha opinião, tem tudo, tudo pra ganhar da Katelyn. Na minha opinião, ela é muito melhor. Tanto em pé, quanto no chão. Não preciso nem falar no chão. Porque, voltando a falar da Katelyn Shukengen. Tem uma trocação regular, mediana. Ela usa muito bem a envergadura, como eu já disse. Trabalha bem pra média e longa distância. Utiliza muito chutes, os ponteiros. Utiliza muito o jab. Pra marcar distância, pra jogar na distância dela. E, enfim, é uma lutadora bem, sinceramente, bem regular. Como eu disse, sabe usar muito bem o que tem de vantagem entre as outras lutadoras. Que é a sua envergadura, o seu tamanho. Caminhos pra vitória, pra nossa Amandinha. Encurtar a distância. Encurtar com cuidado na aproximação, pra ela não cometer o mesmo erro que ela cometeu com a Marina Rodrigues. Encurtar. Usar muito a sua velocidade, que ela é muito mais rápida do que a Katelyn Shukengen. E trabalhar sempre a combinação. Um, dois, chute. Um, dois, chute. E prestar muita atenção, porque a Katelyn Shukengen, ela chuta muito. Então, num desses chutes, ela pode entrar ali e derrubar a Katelyn Shukengen. E aí, passear. Né? Fala a verdade. Aí é passear. Porque a Katelyn Shukengen, além de grande, dá pra pegar em várias finalizações. Enfim. E o caminho pra vitória da Katelyn Shukengen é isso. É trabalhar a distância. Porque ela é a rainha dos pontos. Ela sempre ganha por pontos. Porque ela não tem poder de nocaute. Ela trabalha ali, vai ganhando round a round por pontos. Trabalhando da média pra longa distância. Vai batendo, vai minando, vai cansando a outra lutadora. Ela é muito forte no clinch. Ela é grande pra categoria. E é isso. Usar bastante a sua envergadura, a movimentação. E não deixar a Amanda se aproximar muito. Ir pro infight com a Amanda. E nem tomar queda da Amanda. Essa, esse é o caminho pra Katelyn Shukengen ganhar. Agora, meu palpite. Profitizei. Profitizei. A Amanda Rivas vai ganhar. Na minha opinião. Vamos deixar claro isso aí, né? Porque senão, né? Enfim. Acredito que ela tem todas as armas. Tanto pra nocautear a Katelyn Shukengen. Como pra finalizar. Se ela conseguir botar pro chão. E eu acredito que ela vai conseguir. Então é isso. Esse foi o meu comentário da luta entre Amanda Rivas versus Katelyn Shukengen. É isso aí. Compartilhe o canal. Deixe seu like aí. Deixe seus comentários que é super importante pra mim. E é isso. Vamos pro próximo vídeo. Que ainda tem muito brasileiro no card, hein? Ah, moleque!